Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui, hoje pra falar de outra brilhante série policial inglesa chamada Unforgotten, que já teve três temporadas de seis episódios cada. Unforgotten é algo como não esquecido, inesquecido, não inesquecível, é inesquecido, brincadeira minha, acho que nem existe essa palavra, é não esquecido, porque é uma série que trabalha com o que os americanos chamam de cold cases, aqueles casos do passado que foram arquivados pela polícia. Na Inglaterra eles são chamados de historical cases, casos históricos. E as três temporadas dessa série seguem o mesmo padrão e funciona maravilhosamente bem nessas três temporadas dezoito episódios. No primeiro episódio você tem um corpo sendo achado e esse processo de achar o corpo e identificar de quem é, ele é quebrado, intercalado com a apresentação de três, quatro, cinco das personagens que farão parte daqueles arcos. Três temporadas, cada uma tem uma história fechada, separada. Esses personagens vão sendo apresentadas, muitas vivendo em lugares distantes da Inglaterra, tipo Manchester, tipo Brighton, em Londres, é claro, onde a série se passa mais. E aí a gente acaba tendo, já no primeiro episódio, sempre é o mais, talvez sempre é o mais devagar, porque ele está colocando o trem no trilho, ele está colocando a cena. A gente começa a fazer as primeiras, ter as primeiras impressões dessas personagens. Algumas a gente gosta, outras a gente já antipatiza desde o começo. Ao final dos primeiros episódios de cada temporada, a gente tem então a resolução de quem é a vítima, e aí eles começam a ir atrás das pessoas que estavam ligadas àquela vítima. E aí, a partir do segundo episódio até o sexto, todas essas personagens que a gente foi apresentada no primeiro episódio, elas, claro, provam ter alguma relação com os fatos que levaram à morte da pessoa que a gente viu achada no primeiro capítulo. E as consequências são devastadoras, não só em nível pessoal, mas a série sempre enfatiza o lado social que acontece com a reputação das pessoas. E são casos, são histórias de partir o coração. Por isso eu gosto de série britânica policial, elas são brutalmente cruéis. Então tem aquelas crises de choro, uma das partes que eu mais gosto nesses policiais é quando aqueles suspeitos que no começo, na primeira, segunda interrogatório, agem super cheios de si, pomposos e arrogantes, quando elas desabam. E nesse caso brilha a DCI, Stuart, que é, ela está acompanhada de toda a equipe dela, mas quem brilha mais é ela. Porque ela é toda, no começo, ela pergunta alguma coisa e a pessoa, ah não, não me lembro, foi assim, não, não tem problema. E depois alguma outra coisa e assim, quando a pessoa está indo embora, às vezes ela, ah, mas, peraí, ficou uma dúvida. Tal coisa, aí a pessoa ou desmonta ou já perde um pouco o rebolado. E além disso, a DCI, Stuart, ela se envolve muito com os casos. Ela tem alguns problemas pessoais. Outra coisa que eu gostei na série foi que ela tem problemas pessoais normais, entre aspas. Ela é solitária, ela vive com o pai, ela não é nenhuma doidona, como muitas, não que eu tenha contra, mas eu achei legal esse dado na DCI, Stuart, que ela é uma pessoa normal e ela se deixa bastante envolver pelos casos e a cada, cada uma das temporadas, você tem reviravoltas, assim, espetaculares de vítimas que podem se tornar perpetradoras, de vidas destruídas, o elenco é ótimo, o trabalho dos policiais também é legal. Além da DCI, Stuart tem o parceiro dela, que é o DI, ah, esqueci o nome dele, ele é um ator ângulo que fez o Indian Doctor. E os outros policiais, eles não têm nenhuma vida fora do caso, né? O que a gente sabe pouco é da DCI e do detetive inspetor lá em ângulo indiano. Mas não que isso tome muito tempo da série, a série é mais mesmo, o foco é nos suspeitos e pra gente descobrir quem que é o culpado e é todo um tipo de trabalho policial de equipe. No fim das contas, eu gostei porque eu curto muito esse tipo de série policial inglesa brutalmente cruel. Não que tenha gore, não é isso. É que, assim, essas séries inglesas, elas não se furtam a mostrar as crises de choro que as pessoas têm e toda a tristeza que aquele crime causa na vida das pessoas. Não que todas essas personagens, durante as temporadas, tenham conclusões terríveis. Você tem histórias de redenção, histórias de pessoas que podem ser felizes, mas, no geral, o tom da série, eu acho muito mais realista, muito mais dramática do que a maioria das séries norte-americanas, embora eu também não tenha nada contra elas. É que eu prefiro as séries inglesas. Unforgotten é sensacional. E, neste ano de 2020, a ITV promete a quarta temporada e assistirei, assim, de joelhos. Ah, e a DCI Stewart é uma atriz ótima, que é a Nicola Walker, que está na minissérie River. Essa minissérie River tem na Netflix, com Stella Skarsgård e tal. Essa minissérie também é ótima, mas Unforgotten é tudo de bom. Não poderia parar de recomendar até amanhã. Tchau, gente!